Olha ali, cada casinha, tudo bonitinho, e lá pra cima do morrão é também assim, tudo casa direitinho, e é feito de madeira, né? O prédio que a gente tava era madeira, por que que lá não pode fazer um negócio bonito assim? Pelo menos arrumadinho, né? Sushi Rock Olha lá, tudo bonitinho E só essas casas não vai pro caramba, não sempre arrumando e tal Muito bonitinho, né? Delicado Vai aqui, atravessa, tem uma praça, um monumento, do outro lado tem as casinhas do meu Aí é a piscina Ah, coberta, né? Tchau, tchau Tchau.